A possibilidade de conflitos de menor ou maior escala em qualquer processo eleitoral é sempre presente. Até que ponto podemos procurar resolver os problemas na altura em que eles são? Nós vamos tentar acompanhar a passo e passo o ponto e situação do país durante esses dois dias. Muitos de nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo em todas essas partes do país. Por isso que nós estamos aqui para ensinar bloggers hoje. Nós queríamos mostrar eles como a plataforma funciona, mas também para ajudar eles a entender como arrangar diferentes equipamentos para garantir um trabalho adequado para uma iniciativa mais eficaz. Nós tentamos usar a nossa plataforma para permitir uma situação similares. Nós tentamos encorajar as pessoas a compartilhar informações durante a eleição geral de Mozambique, para criar uma consciência sobre como os processos eleitorais estão funcionando, para garantir que a eleição seja livre e fair de alguma forma. Um país que é conduzido pelos cidadãos é o país onde todos os cidadãos participam. Eu acho que o voto é muito importante em uma democracia, onde a população se chama de pão para escolher os políticos. O meu voto dá-me direito a criticar, dá-me direito a opinar. Pois assim, há uma certificação que a sua opinião é válida. Estas são as primeiras eleições onde há uma participação massiva dos cidadãos para escolherem os seus dirigentes. A plataforma tcheca é uma plataforma que permite que qualquer cidadão possa participar neste momento das eleições, por exemplo, através de várias ferramentas como, por exemplo, o uso do telemóvel, através das mensagens, do Facebook, do Twitter. Eu acho que a plataforma tcheca, ela possibilita que o processo de votação, seja um processo mais interventivo. Então, o cidadão não apenas vota, mas está numa situação em que ele pode observar e garantir que os processos decorrem com a transparência, garantir que não há irregularidades ao longo de todo o processo. Se todos podemos estar atentos e podemos ver alguma coisa que não é legal e a gente pode denunciar, e eu acho que veio para ajudar e para melhorar este tipo de fraude e estas coisas que há acontecido. Eu ouvi falar muito recentemente da plataforma tcheca. Acho que pode ser muito importante no sentido em que o cidadão vai poder reportar qualquer situação que ache anómala e que consiga contribuir também para uma maior transparência do processo de votação. São as quintas eleições gerais e segundas locais, isso a nível provincial. é um salítico. E nesse exato momento, o NND, em parceria com organizações nacionais de cidade civil, como o Ódio de Cidadão, o Observatório Eleitoral, o SESC, a Diaconia e a Ordem dos Advogados, está a experimentar um novo conceito de observação eleitoral. Estamos nesse exato momento a trabalhar numa plataforma que nós designarmos sala de observação eleitoral conjunta. Em que é que isto consiste? Isso consiste, em primeiro lugar, numa sala que nos permite ter um conjunto de informação proveniente de diferentes fontes, ao mesmo tempo, de forma simultânea. E uma das fontes que constitui inovação, para além da observação normal dos observadores, que têm sido tradição que é Moçambique, é a plataforma tcheca, que é basicamente uma plataforma tecnológica que permite-nos ter a voz do cidadão também empenhada nesse processo de observação eleitoral. Devo confessar que estamos todos extremamente entusiasmados e contentes com a resposta que estamos a ter do cidadão. As pessoas estão a participar, as pessoas falam do tcheca. Ainda hoje uma colega minha estava a votar e alguém tirava uma fotografia. Ela perguntou, desculpa, estás a tirar essa fotografia porque estou a tirar a fotografia para mandar para o tcheca. A resposta do cidadão moçambicano está a ser maravilhosa. E não estamos a falar só de participação do cidadão em Maputo. Estamos a falar das outras províncias e isto realmente é excelente. Isto quer dizer que as pessoas querem esta plataforma. Como muito bem disse, esta iniciativa não pretende só ser direcionada para as eleições. Pretendemos abarcar áreas como educação, saúde, ambiente. O outro comercial do Canadá, Moçambique, está bastante satisfeito por apoiar, através do Fundo Canadiano para as Iniciativas Locais, o Projeto Checa. Este projeto foi um grande sucesso. Contribui para a transparência nos processos das últimas eleições gerais ao Moçambique. Esperamos que no futuro o Projeto Checa represente um novo e valioso instrumento de apoio à burguesiação ao Moçambique. ... ... ... ... Obrigado.